Essa faz parte do Pagode do Pericão E é uma homenagem ao grupo Alossom E ao Belo que cantou maravilhosamente essa canção também Vamos relembrar De repente você chega Revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até vem pouco tempo você quis me avançar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não consigo te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos meus encantos Procurei outros carinhos Eu já fiz até promessas Já fiquei em todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas dá vontade de te ver Sofrer Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas dá vontade de te ver Sofrer Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas dá vontade de te ver Sofrer Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas dá vontade de te ver Supera Supera Eu não consigo te esquecer 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 Eu não consigo te esquecer